Música Tu tem atraído muitos jovens para o PDT em função da tua liderança. Mas qual é o desafio desses jovens poder se conectar com o trabalhismo, que é a essência da nossa ideologia? Veja, a primeira coisa é exigir. Exigir respostas práticas para a angústia. Porque qual é a característica do jovem nesses tempos agora? Pensando no jovem mais pobre, que é a esmagadora maioria, mas o jovem de classe média sofre de forma tão complexa e grave quanto. Qual é hoje o que esmaga a juventude no mundo e no Brasil de forma cruel? Há uma ilusão que foi disseminada pelos mecanismos de propaganda capitalista e tal, de que a felicidade da gente está na força. O que eu me sinto feliz é uma ilusão. Se eu conseguir acessar os elementos simbólicos do êxito social do consumo. Eu quero ter o hábito, os sintomas de roupa, o celular, o processamento que me permita ter os TikTok, etc. E eu, por raiva, não tenho grana para isso, nem me ativo. E isso então esmaga a juventude em uma espécie de crise existencial, de frustração. É uma geração que tem que ser obrigada a pensar que é fracassada individualmente no seu quinto universo como se não fosse esse fenômeno coletivo. A primeira grande questão é entender isso e entender que o consumo jamais será o lugar onde a gente vai ser feliz. Claro que ter direito a acessar as coisas de consumo é um direito que nós temos que construir para que todos tenham. Mas ser feliz é um lugar que a gente vai achar em outro lugar. É no ambiente espiritual, é no amor, é na compaixão, é na poesia, é no prato da natureza, é ser útil para o outro. É no amor, é no mesmo tempo, é na compaixão. E isso é um esforço de respiritualização que nós vamos fazer. Por enquanto, nós precisamos aprender a fazer três perguntas no ato de consumo. Primeiro, quanto custa que sempre será o que nós vamos perguntar. Mas segundo, a quem aproveita o meu ato de consumo comunitariamente. Se eu posso consumir um tomate mais malajambrado que foi produzido pelo meu comunitário, por que eu vou comprar um tomate importado, cheio de agrotóxico? Ele é um pouquinho mais caro, menos feio, mas ele dá o dinheiro para o meu produto. E terceiro, o meu ato de consumo é amistoso com a terra, com o planeta, na origem do rejeito. Isso já é felicidade. Se eu, talvez, não tenha a Mangabeira, que influencia o teu pensamento, eu tenho o Felipe Zóris, que é doutor em ciência política, e ele pediu para te perguntar quem influencia o teu pensamento, a tua formação. Eu faço isso que eu estou recomendando aos jovens. Eu sei que fui uma pessoa muito inquieta. Na minha época de garoto, de crise especial, havia a seguinte, toda uma negação do Estado que, bom, aquilo parecia ser uma coisa, uma ditadura, uma coisa muito grosseira e tal, mas, do outro lado, havia uma simplificação que era muito fácil de você decorar quatro ou cinco frases do marxismo-leninismo, vai ser do B, que incendiou de paixão o movimento estudantil na minha época, e eu achava, não, a resposta não é tão simples assim. E aí eu comecei a procurar rebeldes. Rebeldes, de que, como eu, não aceitando a situação, também não achava que era tão simples ou fácil assim, como aquele outro lado fazia. E eu me apaixonei individualmente por alguém, mas você vai encontrar, talvez, Willy Brandt, um social-democrata, um socialista-democrata alemão, que foi amigo do Brizola. Depois, um colega do Brizola, e o Brizola falou sobre o Willy Brandt, ou que ele, que era o ideal. E tinha um cara na Suécia, chamado Olof Palme, que foi assassinado e indo para o cinema de bicicleta, que foi o primeiro-ministro, e assim eles me pareciam falar pioneiramente desses valores que eu tenho, que é a liberdade, pluralismo, sabe, todo mundo tem direito de se expressar, de disputar a ideia da política, não respeita a diferença, mas a substância da política é promover a superação da miséria e da desigualdade. E é mais ser comigo. Obrigado. Obrigado.